Olha só maravilha, pra você o programa Shopping Zoom hoje tá maravilhoso, você pode conferir com a gente. A gente tá em período de coronavírus, né? Guardando aqui a nossa máscarazinha. Quando a gente sai da gravação, a gente coloca logo e obedecendo aí as ordens, as orientações do Ministério da Saúde. E olha, nesse programa de hoje você vai conferir grandes promoções. E eu quero mandar um recado especial pra você que tá trabalhando com o serviço Delivery. Olha só, você que tá trabalhando com o Delivery, você pode ligar pro nosso telefone que tá aparecendo aí agora. 999-44-5928 e você vai divulgar através da TV Zoom aquilo que você tá produzindo, aquilo que você tá vendendo. O departamento comercial da TV tá funcionando de vento em pouco. Você que tem loja de material de construção, oficinas, farmácias, pizzaria, restaurante, vocês estão fazendo entrega. Você pode contar com a gente e a gente vai ter uma tabelinha especial, um precinho todo especial, pra você gravar o seu comercial, mostrar a sua propaganda aqui no Shopping Zoom, aqui na TV Zoom e também no nosso aplicativo que tem mais de 30 mil downloads. E também o nosso portal de notícia e as nossas redes sociais. Então, tá esperando o quê? Liga pra gente, vem divulgar pra todo mundo o que você está vendendo com promoção, com preço baixo. Esse é o programa Shopping Zoom que você assiste a partir de agora. Anuncia aí com a gente, nosso telefone tá aí, tá bom? Valeu? Vamos assistir o programa juntos. Um abraço pra você, ó. Guarda, mascarazinha, lava a mão com álcool gel. Vamos obedecer as normas aí, tá bom? Um abraço pra você. Oi gente, hoje eu vim parar aqui na DIC. É isso mesmo, que tem de tudo pra você. Uma loja inteira, com sobreloja, com tudo que você precisa, pra você fazer bons negócios, é artesanato, confeitaria, uma festa de aniversário bonita, ornamentação. Tudo que você precisa tem aqui na DIC. Só quer fazer uma festa de aniversário? Bola de gás é o que não falta. Tem todas as cores que você possa imaginar. Tem aqui Capitão América, tem Iron Man, tem o incrível Hulk. A garotada adora um super-herói, né? Mas também tem Minnie, tem a turma da Mônica, tem para as meninas também ficarem bem felizes. De tudo que você possa imaginar. Tem abacaxi, tem coco. Olha só, tem abacaxi dourado, abacaxi normal. Aqui a gente vê, ó, as festas dos times de futebol. Tudo isso você encontra aqui na DIC. Marshmallow, de todos os formatos que você possa imaginar. Gelatina, tem bombom, bala de tudo que é sabor que você pode imaginar. Amendoim, que eu adoro também. Você quer fazer assim uma festa temática? Então vem pra cá. Deixe da parte das festas juninas. Ou você pode ter aqui festas temáticas de super-heróis. Aí tem para todos os tamanhos. Olha que bonitinho. Acho que esse aqui é patrulha canina. Aqui tem vários arquinhos de unicórnio, de Minnie, Mickey. As perucas todas coloridas. Tudo que você possa imaginar. Aí vamos pensar assim, eu quero fazer uma festa mais claçuda, né? Onde os doces são mais feitos assim com bombom, mais delicados. Mostra essa aqui, toda essa parte aqui. Essas são as forminhas de decoração para doces finos. Aqui no segundo andar. Aqui a gente já tem uma parte mais decorativa. Onde você pode pensar em tudo para a sua casa ou na decoração da festa que você está programando. Aí você pensa que acabou, né? Tem muito mais ainda para você. Vem cá comigo. Aqui a parte dos descartáveis. Vamos lá. Olha só. Aí tudo que você pensar em descartável. Desde copinhos, dos guardanapos, de palitinho para churrasco, isopor, plástico. O que você imaginar você tem aqui nessa área da DIC. Aqui você já tem, você que faz para fora, né? O bolo de pote e quer colocar num lugar direitinho, bonito. Tudo aqui, ó, para você fazer a sua venda da melhor forma possível. O alumínio também. Tudo que é necessário para que você faça e entregue, né? Para o seu cliente de uma forma bonitinha, arrumada e tudo num precinho para lá de especial. Material de limpeza. Aqui na DIC também você compra material de limpeza da maneira que você precisa e por um precinho também para lá de especial, hein? Aí você acha que acabou? Não, tem o segundo andar. Vem comigo, não é? Rodrigo está aqui. Vem cá, Rodrigo, comigo. Conta para a gente o que tem aqui em cima também. Isso aí, é um sonho realizado, né, Luciano? Depois de tanto tempo, nossos clientes pedindo para poder juntar as lojas, nós conseguimos fazer isso. E aqui em cima ficou um alado só de artesanato, com tudo de artesanato, caixas, tintas, pincéis e um monte de variedade de produtos. E do outro lado, nossa confeitaria, que está maior, mais ampla, um corredor bem gostoso, um lugar bem aconchegante, para te entender da melhor maneira possível. Vem para a DIC, vem conhecer a nova loja, a Avenida Roberto Browning 161, em frente ao mercado extra. Não tem erro. Até a próxima, Rodrigo. Obrigada. Vem para a DIC. Olha só que grande oportunidade para você que quer ser ator ou atriz e quer ganhar dinheiro fazendo comerciais. Eu estou aqui com a friburguense, Carol Morick, que vai falar um pouco para você sobre isto. Eu sou diretora da agência Avanti Casting. A gente está trazendo os nossos serviços para a Nova Friburgo. E você vai assistir agora as nossas novidades aí no nosso VT. Fica de olho. A Avanti Casting é uma agência de atores e modelos com escritórios em Friburgo e no Rio de Janeiro. Encaminhamos nosso casting para seleções principalmente no Rio e São Paulo. Entre nossos principais clientes estão Discovery Kids, Gloob, Netflix, entre outros. Indicamos para trabalhos no audiovisual como filmes, séries, comerciais, clipes. Além do agenciamento, oferecemos books, videobooks e cursos de preparação de atores. Venha fazer parte do nosso casting. Olá! Meu nome é Tamara Castro e eu sou do Instagram TamaraCastroBlog. E muito antes de eu ser influenciadora digital, a minha história começou na TV Zoom. Isso mesmo, gente. Estava fazendo minhas contas aqui com o Noé. Há 16 anos, 16 anos eu trabalhei na TV Zoom. Isso mesmo. Eu fui da primeira equipe do Jornal da TV Zoom e tenho muito orgulho disso. TV Zoom que está fazendo 20 anos esse ano e faz parte da história da minha vida. E hoje eu estou a convite do Friburgo Shopping para mostrar a Black Friday. Exatamente isso, gente. Tem lojas aqui com promoções incríveis e eu vou mostrar tudo para vocês. Promoções imperdíveis. Eu amo uma promoção. Tenho certeza que muita gente que está vendo aí também gosta. Então, acompanha comigo para vocês não perderem nada da Black Friday do Friburgo Shopping. E eu vou começar mostrando para vocês as promoções da Mr. Cat, que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping, bem na entrada do shopping. E tem promoções incríveis, tanto para as mulheres quanto para os homens. Já vou começar mostrando para os homens, porque os homens reclamam que a gente não mostra muita coisa para eles. Então, vamos lá nas promoções imperdíveis da Mr. Cat. Olha, de R$ 229,90 por R$ 149,90. Que lindo. Agora, esses aqui eu já fiquei apaixonada. Sapa tênis da Mr. Cat. Olha que lindo. De R$ 249,90 por R$ 169,90. Aquela promoção imperdível da Black Friday. Agora, minha área, né? Porque eu amo as sandálias da Mr. Cat. Além de serem confortáveis, elas duram muito. De R$ 249,00 por R$ 159,90, sandália preta nunca é demais. E esse salto quadrado, gente, é extremamente confortável até para a gente trabalhar. E essa palmilha também, ela é mais macia. Então, a gente consegue aí ficar o dia inteiro com ela de forma confortável. Para quem gosta de um saltinho mais baixo, também tem essa opção, olha. Um solado diferente. De R$ 199,90, está saindo por R$ 159,90. Tem nessa cor também. Agora, sapatilha temporal é o que a gente precisa ter no armário, né? Para montar qualquer look. Olha que pressão. De R$ 99,90 por R$ 59,90. E a palmilha dela também é diferenciada, gente. Ela é super confortável. Agora, olha essa rasteirinha. É aquela opção para você já pensar no seu look de Natal bem confortável. Imagina essa sandália com um vestido vermelho. Ou também um look de réveillon. Já pensando nas festas de final de ano. De R$ 149,90 por R$ 69,90. Essas são algumas opções da Mr. Cat. Mas tem muito mais promoção da Black Friday aqui. Então, correm na Mr. Cat. No primeiro piso do Friburgo Shopping. Porque tem muita coisa bacana. Agora, as minhas dicas são para roupas masculinas. De uma loja que eu sou cliente antiga. Que é a True Man. Que também fica no primeiro piso do Friburgo Shopping. E, gente. Está com até 60% de desconto. Uma promoção incrível. Já separei algumas peças para mostrar para vocês. Porque está imperdível mesmo. E a True Man trabalha com marcas incríveis. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Malhas, olha. Por R$ 60,00. E olha que linda. Já separei mais aqui. Por R$ 58,00. E eles trabalham com Elos, Duda Lina, Richards. Olha essa aqui da Elos. Que linda. Por R$ 78,00. Essa aqui que eu amei. Do Cavaleiros dos Zodíacos. R$ 89,00. Agora, também tem uma promoção muito bacana. De camisa Polo. Essa aqui da Elos. Saindo por R$ 75,00. Camisa Elos. Por R$ 75,00. De camisa Polo. É muito difícil de encontrar. Está imperdível aqui na True Man. Tem um endem da Duda Lina. Olha que linda essa Polo. Por R$ 140,00. Isso tudo da Black Friday. Da True Man. Essa aqui também é da Richards. Por R$ 111,00. Eu amei. Essa Bruta Polo. Mais uma opção também. Essa aqui da Elos. Aí já é preta mais básica. Mas com esses detalhes em neon. Saindo por R$ 75,00. Tem muitas opções aqui na True Man. Tem outras peças em promoção. Lembrando que são peças até 60% de desconto. A Black Friday da True Man vai até domingo. Então dá uma passadinha aqui na True Man. Fica no primeiro piso do Friburgo Shopping. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar opções incríveis para você. Agora eu estou numa loja no primeiro piso do Friburgo Shopping. Chamada My Family. Que é literalmente uma loja para toda a família. Porque você encontra aqui linha feminina. masculina e infantil. E a loja na Black Friday aqui do Friburgo Shopping. Vão ter descontos de até 70%. Descontos imperdíveis mesmo. E peças que não vão estar com esses descontos de até 70%. Vão ter descontos de 10%. Isso mesmo. Toda loja que não tiver com desconto especial da Black Friday. Vai ter 10% de desconto durante a Black Friday. Mas já separei aqui alguns produtos para mostrar para vocês. De como está valendo a pena. E como eu sei que muita gente gosta de tênis. Está se preparando para o verão nessa onda fit. Já vou mostrar tênis em promoção para vocês. Tanto feminino, masculino e infantil. Todos esses tênis aqui, olha. Da vitrine. Saindo por R$ 99,00. Tem numerações diferentes. Tem cores diferentes. E tem mais modelos também no estoque. A gente colocou aqui alguns. Só para vocês conhecerem um pouco da loja. E o que eles têm aqui preparando para a Black Friday. Aqui, olha. Tem mais opções. Também no feminino e no masculino. Saindo por R$ 119,90. Gente, pressão de tênis. Vou pedir para o Noé mostrar mais um pouquinho aqui. Inclusive, o modelo mais parecido assim, olha. Com chuteira. Tem tênis também, olha. Saindo por R$ 69,90. Agora eu vou mostrar um pouco de sandália. O verão ainda não está... Deu ainda na cara em Nova Friburgo. Está com esse friozinho. Mas a gente já está louco para usar sandália. Sandália saindo por R$ 49,90. Inclusive, da moleca, gente. Pressão. E agora eu vou mostrar também para vocês infantil. Sapato infantil na promoção por R$ 49,90. Como eu falei para vocês, tem alguns modelos aqui em exibição. Mas na loja tem muito mais estoque. Muito mais opções. E também numeração. Agora eu vou mostrar só uma opção para vocês do que está na promoção da Black Friday de roupa. A My Family é daquelas lojas bem democráticas que eu adoro mostrar no meu Instagram, sabe? Que veste todos os tipos de corpos, né? Do P ao G3. Toda essa arara aqui está R$ 29,90. E tem do P ao G3. São vários tipos de t-shirts. Com vários modelos diferentes. Várias cores diferentes. E com tamanho para todos os corpos. Eu sou a Ana Paula Lengruber. E eu estou aqui no Friburgo Shopping para mostrar junto com Tamara Castro. E com a Michele, a Black Friday do Friburgo Shopping. Black Friday do Friburgo Shopping e a Love Brands, claro, que não podia ficar de fora. A gente vai começar mostrando para você aí de casa as promoções da Pukê. A Pukê, que é a queridinha das mães e dos filhotinhos. Está com até 50% de desconto nessas peças incríveis. Então, a gente tem linha bit, tem roupãozinho, tem toalha, tem as meias, que são super conhecidas. Com um precinho maravilhoso. Tem a linha de pijaminha, tem pantufa. Ou seja, ótima dica de presente para esse Natal. Então, aproveita a Black Friday aqui no Love Brands, que é no primeiro piso. E venha garantir as suas peças da Pukê. E a gente tem também a linha para os meninos também. O Happy Friday, a partir de R$ 69,90. Olha que cada coisa linda, gente. Essa coisa da Pukê de ter peças bem lúdicas. Galochinha com desenho. Tem fone, tem copo, tem mochila. Ou seja, uma variedade de presentes também para os meninos. Você encontra na Black Friday da Love Brands aqui do Friburgo Shopping. E vocês estão achando que mamães, din-dinhas, titias e as vovós ficam de fora? Fica nada. Aqui também a gente encontra a Balonê Fashion Biju. Que também está com super promoção para a Black Friday. Então, a gente está mostrando um pouquinho do que tem. Dessas coisas lindas. Lembrando que aqui na Balonê você tem coisas mais puxado para o dourado. Mas tem coisas com cores. Tem prateado, tem clutch, tem anel, tem tiara, tem lenço. Uma infinidade de peças com 10% de desconto nessa Black Friday. Tá? Então, Balonê na Love Brands, 10% de desconto nessa Black Friday. E quem me conhece sabe que eu amo óculos. E a Chili Beans é uma das minhas marcas queridinhas. E aqui na Love Brands, no Friburgo Shopping, a gente está com uma super promoção. Essa coleção incrível de óculos e relógios com até 50% de desconto. É isso mesmo, gente. Chili Beans com 50% de desconto na Black Friday do Friburgo Shopping. Linha feminina, linha masculina. Excelente dica de presente para esse Natal. Olá, meu nome é Michele. Eu sou da Casa 50, sou digital influencer. E vim mostrar para vocês as novidades e promoções da Black Friday aqui do Friburgo Shopping. Vamos lá conferir. Estou aqui na Love Brands e vou mostrar para vocês alguns precinhos maravilhosos. Meninas, imaginário, está saindo a 80% de desconto. Até 80% de desconto. Então vamos conferir. Eu fiquei apaixonada por esses copos que estão saindo por R$ 39,90. Gente, uma ótima pedida aí de presente. Outra coisa também que eu achei super bacana são essas marmitinhas, gente. Olha só esse precinho. R$ 17,45. Outra marmitinha também que eu achei super bacana é essa aqui que está saindo por R$ 29,95. E tem muita coisa, gente. Tem porta-retrato, tem xícara, tem caneca. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Estou aqui na M Martã, que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping. E vou dar várias dicas super bacanas e com um precinho que eu sei que vocês amam. Então vamos conferir. Meninas, vou começar mostrando para vocês aqui o kit de lençol estampado. Que está saindo, gente, a partir de R$ 299,00 com quatro peças. É linha também de lavabo, gente. Olha só. Está saindo por R$ 17,50. É uma graça. Jogo de lençol liso, 200 fios, R$ 229,00. E o jogo de toalha de cinco peças. Olha só, meninos, que coisa mais linda. A partir de R$ 239,00. Aromatizante. Esse aqui é o meu preferido, gente. Está saindo só por R$ 99,00. E é um cheiro, gente, maravilhoso. Aqui na Eme Martão você encontra também peças de decoração. Então tem porta-retrato, um mais lindo do que o outro. Bandejas também, gente, espelhadas. Tem também peças avulsas, gente. Olha só essas toalhas de banho. Que está saindo a partir de R$ 49,00. Agora eu estou no espoleto, que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping. E a Black Friday dele, gente, é mais do que desconto. Eu fiquei encantada com a ação que o espoleto preparou. As massas tradicionais vão ter um desconto especial. De R$ 25,50, elas vão estar por R$ 19,90. Mas o mais bacana dessa ação é o seguinte, parte do faturamento das refeições do espoleto nessa sexta-feira vai ser destinada aos trabalhadores do espoleto. Isso mesmo, os funcionários vão destinar o que vão fazer com esse recurso. Então parte do que você consumir aqui no espoleto nessa sexta-feira vai direto para os funcionários do espoleto. Muito bacana, né? Claro que eu vou almoçar aqui nessa sexta-feira e te convido a almoçar também. Porque não é só o desconto, é aquela oportunidade da gente agradecer aí quem serve a gente todo dia com um sorriso no rosto. Agora eu estou na loja Arte Feminina, que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping, também para falar sobre a Black Friday. Toda a loja, na quinta, sexta, sábado e domingo, com 15% de desconto. Isso mesmo, a loja é inteira. Quero mostrar para vocês que eles têm muita opção de jeans e o bacana é que é uma loja super democrática, porque tem até os 56. Então tem jeans com lavagens diferentes, modelos diferentes, com jeans mais retos, jeans mais apertadinhos, para todos os corpos, para todos os gostos. Também camisas até o G3, tem camisas com manguinha mais larguinha, mais apertadinha. Sei que muita mulher às vezes não gosta de colocar braço para jogo, tem aquelas blusinhas mais larguinhas mesmo. Também tem vestidos até o GG. Peguei só mais uma opção aqui, olha. Tem macacão também, em tamanhos até o GG. Tem várias opções que vão estar com 15% de desconto. A loja também trabalha com bolsas, também vão estar com 15% de desconto. Lembrando que a Black Friday da arte feminina vai ser na quinta, sexta, sábado e domingo. Toda a loja com 15% de desconto e algumas peças com maniquinha até o 56. Mais uma dica para a mulherada ficar mais linda do que nunca. Mary Coifec, aqui do Friburgo Shopping do Primeiro Piso, que é excelência em tratamentos de beleza e estética, vai estar com tratamentos com até 30% de desconto. Mas você está achando que a promoção para por aí? Não para não. Mary, além dos tratamentos capilares e alguns procedimentos, também vamos ter desconto em tratamentos Mary Kay. Isso mesmo. Aqui na Mary Coifec, Friburgo Shopping, Primeiro Piso, na Black Friday. Como dica boa, dica compartilhada, essa dica eu não poderia deixar de passar para vocês. A Via Mia preparou uma super Black Friday. A Via Mia fica no primeiro piso do Friburgo Shopping e a Black Friday dele, gente, chega a 60% de desconto. Isso mesmo. Sapatos, sandálias com até 60% de desconto. Já vai começar a mostrar algumas opções para vocês, mas já separei alguns modelos também. Mas tem salto, tem rasteirinha, tem tênis. Tem todas as opções para todas as ocasiões para vocês montarem looks mais espojados, mais elegantes. Tem bolsa. Já quero mostrar, olha, essas sandalinhas para você aproveitar para o verão. São super confortáveis, saindo por R$69,90. Esses tênis aqui, olha, inclusive com as cores do verão, por R$99,90. Eu já sou apaixonada por essa sandália, gente. Ela tem um solado super confortável, aquela sandália que você pode trabalhar o dia inteiro com ela, que ela não te cansa e depois você já está preparada para uma Black Friday, olha só. Para um happy hour, já estou com tanta Black Friday na cabeça, por R$139,90. Esse tênis, gente, olha que coisa mais linda, também com as cores do verão. Está com super desconto, saindo por R$149,90. E esse tênis aqui já fez muita mulher suspirar por aí. Quando eu mostrei no meu Instagram, foi uma loucura. E ele está saindo por R$161,90 na Black Friday. Está imperdível. Tem muita opção aqui na Via Mia. Não deixe de passar aqui. A Black Friday deles começou na quarta-feira, mas vai até domingo. Fica no primeiro piso do Friburgo Shopping. Estou aqui na Tote, que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping, para dar dicas para vocês de precinho baixo nessa Black Friday. E, meninas, olha só, perfumes, uma unidade está saindo por R$69,90. Duas unidades R$99,90. E aí vai só subindo a quantidade e o precinho, gente, maravilhoso. Olha, eu dou uma dica para vocês. A ideia é levar mais unidades de perfumes. Olha só esse preço, 10 unidades por R$279,90. E daí você compra presente para a família inteira. E não é só perfume, não, tá, galera? Vocês podem estar levando também perfume, perfume de casa, aromatizante, sabonete líquido aí para a sua casa, para deixar a sua casa cheirosa, bonita e elegante, como a Tote, aqui no Friburgo Shopping. As minhas dicas agora da Black Friday é de uma loja, de uma marca, que literalmente eu não tiro do meu rosto, que eu faço coleção, que é a Coyote. E está com uma promoção incrível. Todos os óculos escuros, tanto masculino quanto feminino, de R$160 por R$120. E tem cada modelo incrível, tanto para os modelos mais esportivos, mais clássicos. Aqui estou mostrando só alguns modelos masculinos, inclusive, quero dar ênfase nesse aqui, que foi sucesso no verão passado e a moda continua, que tem, olha, esse dedalho em madeira, mas ele é super levinho. E agora quero mostrar também os femininos. Eu, particularmente, tenho óculos para cada ocasião. Muitas mulheres que estão vendo esse vídeo me entendem. E eu estou apaixonada nesse modelo aqui, olha. Já vai ser minha próxima aquisição, com certeza. Mas tem modelos para todos os gostos. Tem óculos mais clássicos, tem mais descolados. Qualquer um deles, por R$120. Dá para você aproveitar aí a Black Friday da Coyote, aqui no Friburgo Shopping, que fica no primeiro piso, bem pertinho da escada rolante. E a gente agora vai ver o que está acontecendo de Black Friday na Santa Júlia. As fotos que a gente fez para o editorial do Shopping fizeram o maior sucesso. E olha, gente, a queridinha que está na promoção, com 55% de desconto. Toda a loja com essa super promoção. Então tem bolsa, sandália, tênis com pedraria, cano alto. Esse tênis meia que está super em alta, que é super confortável. Bote, escarpão, tudo com 55% de desconto. Além das calças jeans, que também são arraso, gente. Calça da Carmin, calça da Morena Rosa, tudo com 50%, 55% de desconto. Essa jaqueta da Caos, linda, imperdível, não é? Santa Júlia, Friburgo Shopping, primeiro piso, Black Friday. As minhas dicas agora da Black Friday, do Friburgo Shopping, são da Taco e estão com preços incríveis. Já quero mostrar para vocês essas camisas polos. Estão saindo por R$ 39,90. Tem do P ao GG e tem, olha, vários modelos diferentes para você poder escolher. Agora, já quero mostrar essas bermudas que estão com preço incrível. De R$ 119,90 para R$ 89,90. Tem numerações diferentes também, viu? Tem várias numerações. Inclusive, a partir do 38, tem números maiores como 46. E olha que lindas. Agora, tem mais promoção aqui na Taco. Vou mostrar para vocês essas camisas aqui. De R$ 199,90 saindo por R$ 99,90. Qualquer uma delas. Lembrando que a Black Friday do Friburgo Shopping acontece até domingo e está imperdível. Cheguei aqui na Lili Acessórios e, meninas, o preço está imperdível. A Black Friday começa aqui na sexta e sábado, então aproveite. E, meninas, os acessórios vão estar saindo com 30% de desconto a partir de R$ 20,00 em compras. As bolsas, gente, tem uma mais linda do que a outra, com um precinho super especial de 30% até 50% de desconto nas bolsas selecionadas. E tem muita variedade mesmo. E eu estou apaixonada, já quero levar tudo para mim. As minhas dicas de agora são da loja Jeito e Mulher, que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping, bem em frente à árvore de Natal, ao lado da escada rolante. Gente, verão está chegando, biquinis por R$ 39,90, tem um sexto aqui, olha, com várias opções. Tem lisos, tem estampados, modelos diferentes, qualquer um deles por R$ 39,90. E todas as blusas da loja entraram na Black Friday. Ou elas estão por R$ 29,90 e outras opções por R$ 39,90. Então, todas essas araras aqui, olha, estão na Black Friday. Inclusive, eles trabalham com peças até o GG. Todas essas blusas também entraram na Black Friday, mesmo em tamanhos maiores. Lembrando que a Black Friday do Friburgo Shopping vai até domingo. E a Betosa Pet Shopping também entrou na Black Friday do Friburgo Shopping. Isso mesmo, seu pet também vai poder aproveitar as promoções aqui da Betosa. Friburgo Shopping, segundo piso. A gente tem aqui um monte de coisa. Tem bolsa para os seus pets, tem roupinha, tem as caminhas, ração. Então é isso, gente. Quinta, sexta e sábado, 20% a 30% de desconto aqui na Betosa. Friburgo Shopping, segundo piso. E tem entretenimento também na Black Friday do Friburgo Shopping. Isso mesmo, o Cine Show voltou e durante essa semana, até domingo, qualquer filme, 8 reais por pessoa em dinheiro. Isso mesmo, Black Friday Cine Show Friburgo Shopping. Black Week, 8 reais qualquer filme aqui no terceiro piso do Friburgo Shopping. E eu estou aqui na Tayô do Friburgo Shopping e aqui também vai ter Black Friday. Peças selecionadas de 20% até 60% de desconto. Então tem camisas masculinas, bermudas, toda a linha de tênis, que são super conhecidos, moletom, mochila, enfim. A loja vai estar toda em promoção. Lembrando que os descontos vão variar. De 20% até 60% de desconto. Vem para a Tayô, Friburgo Shopping, primeiro piso, Black Friday. Na Black Friday do Friburgo Shopping, eu não poderia deixar de dar dicas da minha operadora aqui, a Claro. Tem aparelhos com até 50% de desconto. E você também pode levar até 100 gigas de internet de bônus, viu? Lembrando que a Black Friday do Friburgo Shopping vai até domingo e a Claro está participando. Cheguei aqui na Vivo, no Friburgo Shopping. Fica no primeiro piso. E, gente, a loja está incrível, super linda, com todo mundo aqui pronto para te atender. E, gente, a Black Friday daqui começa na quinta-feira com preços especiais. Então vem para cá. E a Tim também vai estar na Black Friday. Para quem fechar, esse plano Família C vai ter desconto em aparelho. Então corre para a Tim aqui no Friburgo Shopping, no primeiro piso, nessa Black Friday, para você garantir o seu super celular da Tim. Outra loja que aderiu ao Black Friday aqui do Friburgo Shopping é a City Shoes, que fica no primeiro piso. E tem desconto, gente, incríveis, de até 70%. Está imperdível. Lembrando que a Black Friday do Friburgo Shopping vai até domingo. Agora uma loja que é para a família inteira, que é a Raquel Calçados, que fica no segundo piso do Friburgo Shopping, bem na subida da escada rolante. Já quero mostrar para vocês a vitrine feminina, porque já chegou a coleção de verão e tem opções incríveis com preço especial, além dos descontos da Black Friday. Lembrando que a loja, gente, aceita Visa e Master e divide em até 10 vezes sem juros. Vou entrar para mostrar algumas promoções para vocês verem como está valendo a pena comprar aqui na Raquel Calçados. Tem sandálias da moleca a partir de R$ 59,99. Outros tipos de sandálias que também são super confortáveis por R$ 64,99. Essas molecas aqui que são super tendência para o verão e elas têm essa palmilha super confortável também, aquela sandália que você consegue ficar o dia inteiro por R$ 99,99. Essas também que são uma super tendência do verão, com as cores, inclusive, da tendência por R$ 89,99. Sandálias mais clássicas, que você consegue montar diferentes looks por R$ 79,90. Aquela sandália coringa para você entrar no seu armário. Tênis a partir de R$ 139,99. E agora eu vou dar algumas dicas masculinas para vocês. Esses tênis a partir de R$ 119,99. E fila... Olha que tênis lindo, gente! Por cento... A partir de R$ 199,90. Já adorei esse aqui. Agora a loja é muito completa, tem a linha infantil. Vão ter vários descontos na Black Friday. Também estão em toda a linha esportiva. Você consegue encontrar produtos para a família inteira, aproveitando os descontos da Black Friday, que vão até domingo aqui no Friburgo Shopping. Vou mostrar para vocês agora tudinho aqui na Nova Era, que vai estar nessa Black Friday, com coleção nova, com 20% de desconto. Então, peças imperdíveis. Essa estampa que está fazendo o maior sucesso, que tem vários modelinhos de vestidos, vai estar com 20% de desconto. Quinta, sexta, sábado e domingo. Macacão... Olha que lindo esse macacão estampado. Esse macacão pantacur. Toda coleção nova aqui da Nova Era, no Friburgo Shopping, segundo piso, vai estar com 20% de desconto. Além do bazar, que vai estar também acontecendo aqui nesse final de semana. Friburgo Shopping, Black Friday, Nova Era. Cheguei aqui na Dona Amália, no segundo piso do Friburgo Shopping. E, meninas, está com super desconto, de até 60% de desconto. Olha só os shortinhos que eu separei para vocês. Está saindo por R$60,00. E aqui você tem a numeração. 38 ao 56. E, meninas, tem vestido, tem calça, tem short. Tem muita variedade mesmo de peças. E, ó, tem um super desconto para sexta-feira, que vai estar saindo aí com 15% de desconto a peça da coleção nova. Então, está valendo super a pena. A minha dica de agora é de uma loja que eu amo no Friburgo Shopping, que fica no primeiro piso, que é a Maria Trevida Plus, que é uma das lojas mais democráticas que eu conheço, porque tem peças até o número 58. E peças lindas, viu? Inclusive, eu fotografei aqui para a campanha do Friburgo Shopping com esse macacão. Você chegando aqui no shopping, já dá de cara comigo com esse macacão. E ele está lindo demais. Tem muitas opções incríveis aqui. Peças para todos os corpos. Olha que lindo esse vestido, já pensando no Natal. Tem várias opções de vestido, de macacão. Agora, eu sei que muitas mulheres mais gordinhas têm dificuldade de achar short jeans, saia jeans em Nova Friburgo. Então, aqui na Maria Trevida, você encontra. Tem várias opções de short jeans, saia jeans, com lavagens diferentes que você encontra aqui com um preço justo, viu? E a Black Friday vai estar com desconto incrível. 30% à vista se você pagar um dinheiro. e 20% no cartão de crédito. Está imperdível. Aproveita porque é até domingo. As minhas dicas agora da Black Friday do Friburgo Shopping são da loja Super Celular que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping. Já quero mostrar para vocês um pouco da Black Friday que já está aqui na porta. Quem joga aí pelo computador precisa de um bom fone, né? Esse aqui está saindo por R$ 249,90 na Black Friday. A gente não vive mais sem um celular, né? A gente precisa de uma bateria extra. Olha só que legal essa promoção. Saindo por R$ 199,90 você comprando uma bateria você ganha outra bateria. Você comprando a de R$ 10 mil, olha você ganha outra com a metade da potência. Valendo super a pena. É aquela promoção que você pode juntar com o seu namorado, com o seu marido, com a sua amiga. Dividir o preço, olha e levar uma bateria. Agora aquela famosa luz das blogueiras, né? A Hang Light com tripé saindo por R$ 79,90. Ela tem três temperaturas de cor. Fone aí pra criançada e com bluetooth, né? De gatinha saindo por R$ 199,90. Caixinha de som saindo por R$ 129,90. E tem mais promoção também, não é? Vou mostrar aqui, olha. Película pra celular de vidro comum saindo por R$ 9,90. Eles colocam na hora pra você. Vidro 3D saindo por R$ 39,90. E película nano olha, estava R$ 59,90. Eles baixaram por R$ 39,90. E agora a Black Friday por R$ 29,90. Lembrando que a Black Friday do Friburgo Shopping vai até domingo. Cheguei aqui no Cartola Mágica que fica aqui no Friburgo Shopping e meninas tá com super desconto a partir de 10% de desconto e até 20% de desconto mas sexta-feira vai ter um preço especial pra vocês. Então vamos conferir um pouquinho do que tem aqui na loja. Gente, tem brinquedo pra menino pra menina pra todas as idades então vamos conferir. Olha só, gente chegando na loja a gente já fica encantado com essas fofuras que são pra crianças menores, né pros bebezinhos vocês sabem que eu tenho uma sobrinha e eu amo essa parte de brinquedo tem também pros meninos ó R$ 149,90 os meninos amam esses bonecos olha só a quantidade de bonecas pras meninas tem pole tem Barbie tem muita variedade mesmo de produtos pro lado de cá tem os bonecos né os bebezinhos que as meninas amam gente os que fala aperta a barriga e fala olha só que coisa mais linda tem muita variedade de produtos mesmo vem conferir agora eu vou mostrar pra vocês as promoções da N Fashion que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping e as promoções estão incríveis e os descontos já começam pela vitrine viu as sandálias estão com 50% de desconto e elas são da Anacapri que é a segunda linha da Arezzo gente tem vários modelos estou mostrando só alguns mas tem vários outros modelos agora dentro da loja tem muita promoção a loja toda você pode dividir em 6 vezes sem juros já quero mostrar que essa arara aqui olha de calça jeans com vários modelos diferentes numerações diferentes inclusive a N Fashion é daquelas lojas democráticas que a gente gosta que trabalha com numeração maior saindo por R$ 79,90 nessa arara aqui olha vários vestidos também com modelos diferentes tem vestidos também com manguinha que eu sei que tem mulher que gosta de tapar o braço não gosta de vestidos mais cavados saindo por R$ 59,90 toda essa arara aqui olha com várias camisetas lindas por R$ 39,90 também com tamanhos diferentes viu e eles trabalham com tamanhos maiores também nas blusas agora Noé vou trocar de lugar com você porque os shorts também estão em promoção qualquer um deles saindo por R$ 79,90 e toda essa arara aqui com vestidos longos e macacões por R$ 100 tem muita opção bacana e você ainda pode dividir em 6 vezes sem juros na Erin Fashion que fica no primeiro piso do Friburgo Shopping gente a MG2 que fica aqui no primeiro piso do Friburgo Shopping essa loja linda que tem jeans que tem vestido que tem cardigan que tem cropped que tem sandálias e sapatos também vai estar com até 40% de desconto em peças selecionadas e eu separei aqui para vocês verem como é que está de precinho aqui na MG2 olha que lindo essa blusa de brilho eu adoro um paetê né gente adoro um brilhinho uma coisa nada básica e olha o preço de R$ 159,99 por R$ 95,99 lindo demais né gente esse tricô também olha que lindo de R$ 189,99 por R$ 113,99 a gente vai ter desconto também em peças selecionadas olha só nos vestidos nas pantalonas como eu já falei nos cropped e também na coleção jeans deles até 40% em peças selecionadas MG2 Friburgo Shopping primeiro piso Black Friday gente a gente espera que vocês tenham curtido essas super dicas que a gente deu da Black Friday do Friburgo Shopping né Tamara com certeza lembrando que a Black Friday vai até domingo e os preços estão imperdíveis Michele chama aí o pessoal para conferir a Black Friday do Friburgo Shopping galera vem para o Friburgo Shopping porque os preços estão de arrasar e está tudo maravilhoso com peças incríveis vem 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 tchau gente até a próxima até a próxima tchau